Essa é a segunda vez, essa semana, que os agentes penitenciários se reúnem em frente à governadoria. O reajuste salarial aprovado desde abril é de 45%. O governo prometeu pagar hoje. Nós fomos surpreendidos pelo governo do estado quando os colegas se deslocaram até os caixas eletrônicos do banco para receber seus proventos. Lá não encontraram o reajuste salarial prometido, reajuste de 45%. Apenas estava o salário antigo da categoria. Diante disso, nós nos mobilizamos, motivo pelo qual nós estamos aqui, em frente à governadoria. E o governo agora pronunciou-se, dizendo que quem recebia a matrícula de 0 a 5, como a folha já havia sido rodada, gerada, esses colegas só recebem amanhã. O coordenador do sistema penitenciário informou que o reajuste estava previsto para sair junto com o pagamento hoje e amanhã. Um problema na geração da folha provocou o atraso. Amanhã será pago, né, a diferença dos que são matrícula de 1 a 5 e matrícula de 6 a 0 sai com aumento normalmente amanhã dia 30. Além do reajuste, os agentes pleiteiam a nomeação de 60 profissionais aprovados em concurso público. A turma está formada, mas ainda não foi efetivada. Após a concretização do pagamento do reajuste, os agentes penitenciários também querem uma posição do governo com relação ao pagamento do retroativo. Uma reunião já está marcada na Secretaria de Administração no dia 2 de agosto. Nós vamos solicitar o pagamento completo inicialmente. E o governo deve se pronunciar de que forma ele tem, se não der para pagar tudo, de que forma ele pode pagar. Nós temos também a nossa contraproposta.